Música Fazer o vestido da vida Que tem Que reação pra você Que pena tudo acabou Não deu Te beijou Música Vamo 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 E tudo que você sabe, não tem medo assim Bate no Achei no frio Você bate no rio que a vida só é louco Só quero de novo Só quero de novo Só quero de novo Eu vou só ir pra você E brincar com a mão E crescer Eu vou só ir pra você E brincar com a mão Quero a malha E você bate no metres E não tem medo Não tem medo E eu só o corpo Só quero de novo Foi tudo um procrecer E tão bonito assim Eu me guardo, mas sempre o fim Você é a minha convite E aí, tá, senhor! E aí, tá, senhor! E aí, só quero que eu te veja mais feliz Você não quis que não daria E eu só quero que você fique com o amor E eu sempre quero que você fique com o amor E eu só quero que você fique com o amor E aí, tá, senhor!